Galerinha, vídeo top pra vocês aí do passado da Stephanie Metralhadora, que triste! Enfim, gente, esse vídeo é a primeira parte, se vocês deram a parte 2, eu vou querer 3 mil likes nesse vídeo pra começar, hein? Uma quantidade bacana de likes pra vocês, se passar, melhor ainda, se passar pra 5, pra 10, enfim, deixem muito like e fiquem com o vídeo do passado da Stephanie. Deixa o like, tamo junto! Oi, meninos, eu vi que vocês estavam jogando bola aí, né? Eu sei que vocês devem gostar de pipa, né? No momento, gente, eu não tenho casa, não tenho onde ficar, né? Tô na rua, e a maneira que eu consegui ganhar algum dinheiro foi vendendo essas pipas, estão quebradas, mas foi as pipas que eu consegui cortar. Eu tava soltando uma pipa de papel, eu consegui cortar essas aqui, danificou um pouco, mas eu estou vendendo com um valor simbólico, gente, de 50 centavos ou o valor que sua consciência, o seu coração se disponibilizar pra dar pra mim, gente, mas eu tô vendendo. Alguém pode ajudar? Tá difícil a situação. Seus caras, se liga o que eu vou fazer com essa retardada. É claro que a gente compra as suas pipas, mas primeiro a gente tem que dar uma olhada pra saber se realmente é de qualidade. Me dá aqui. Nossa, eu sabia que esses meninos iam me ajudar, eu sabia, a cara deles são de pessoas do coração muito generoso. Pode segurar, tá? Eu vou te dar essa aqui, ó. Ela tá um pouquinho quebrada, sabe? Mas como eu expliquei, né? Aconteceu um acidente, infelizmente elas dão um corte, mas você pode dar qualquer valor que o seu coração quiser dar pra mim, tá? Nossa, sua história é muito triste, né? Que história triste, né? Uma menina que sai por aí vendendo pipa, querendo conseguir algum dinheiro, mas esse dinheiro, infelizmente, não vai vir de nós. Porque nunca, nunca que nós vai te ajudar, cara. Tu que se vire por aí, mas vendendo essa porcaria de pipa quebrada, ninguém vai comprar isso aqui, cara. E meus amigos aqui, ó, já tem pipa, já tem carretilha e não vai gastar dinheiro contigo. Tu vendendo essa porcaria aqui, ó. Eu vou quebrar em pedacinho pra ter que apanhar do chão e vender pro gol, porque tu é sem vergonha. Entendeu? O que é que nós faz aqui, ó? Meu Deus, que eu não precisava vocês fazerem isso comigo, eu juro que eu tentei. Porque as pessoas têm que ser tão cruel, cara. Vocês têm o coração muito ruim. O meu ganha-pão, vocês quebraram todinho. Não, mas um dia, um dia, se Deus quiser, eu vou ser a melhor soltadora de pipa aqui do bairro, cara. E vou silvucar na boca de vocês um dia. Meu Deus, o meu ganha-pão, cara. Como é que eu vou tomar café hoje que eu não tomei? Esses meninos são muito infelizes, cara. Meu Deus, coitada da minha pipa. Eu vou tentar vender pra outras pessoas que têm um coração melhor. Caraca, mano, como é que pode? Eu acho que tu não precisava pegar tão pesado com ela também, né, cara? Tu deveria pegar a pipa, mas não quebrava, né, pai? Porque, tipo, a menina depende disso, né? Foi muito feio, cara. Então, a gente como amigo, a gente deveria, sei lá, não zoar a menina. Aquela amiga que tá trabalhando pra conseguir o ganha-pão dela, né? E aí? Por que tu quebrou, bicho? Não era melhor fazer isso, não. Agora eu tô sentindo aqui, meu coração tá doendo. Cara, eu não senti nem um pouco de remorso. Eu não tô nem aí. Por mim, eu quebrava todas as pipas delas pra ela sair da minha frente. Eu achei que foi bem pregada. A próxima vez que ela vinha aqui pedir pipa, eu vou quebrar todas. Eu não tô nem aí, não. Cara, eu não senti pena dela, não. Ela que se vive. E se ela prender, ela nunca mais vender pipa quebrada pra mim. Ela tá achando que eu sou, o quê? Um mendigo igual a ela? Não, 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 não. Eu podia ir lá, voltar, puxar o cabelo dele, quebrar o resto das pipas. Mas eu vou deixar pra outra pessoa humilhar ela. Minha nossa senhora, que loja de pipa bonita. Olha o tanto de carretilha, olha o tanto de pipa que tem nessa loja. Meu Deus do céu, isso seria um sonho pra mim um dia ter uma loja de pipa, cara. Eu ia ajudar tanta pessoa, porque eu ia lembrar do meu passado, né? Eu vendendo pipa rasgada pro pessoal, eu sei que isso é errado, mas é a única maneira que eu tenho, meu ganha-pão. Moço, essa loja de pipa é sua, é muito bonita. Sinceramente, se você me desse uma chance de trabalhar na sua loja de pipa, pelo menos fazendo pipa, eu ia fazer a pipa mais bonita da sua loja. Me dê somente uma oportunidade pra me tentar, né, ser sua empregada. Eu vá roxão, o banheiro, tudo que você quiser. Eu faço pipa, o rabo da pipa, a seda, me dê só uma chance. Moço, a loja é muito bonita, eu preciso crescer na vida, eu preciso ser alguém. O que você acha de me dar uma chance? Você gostou da loja, não foi? Gostei da camisa roxa do Real Madrid. Só não gostei muito dessas pipas aí. Obrigado por elogiar a minha loja, eu sei, é muito bonita, né? É uma loja de pipa, eu abri aqui no meu bairro recentemente. Tô ganhando muito, 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 muito. Mas meio que eu não teria coragem de contratar você pra trabalhar na minha loja, né? Porque olha o seu visual, olha as pipas que você anda, olha o seu cabelo. Esse cabelo deve estar os 5 anos que você não lava. Você mora na rua. Porque eu ia dar oportunidade pra alguém que mora na rua, se tem várias pessoas aí bem vestidas. Então o melhor que você fazer é você continuar vendendo. Acho que você tá vendendo isso aí, né? Que ninguém vai comprar, tá? Saia da minha loja que você tá espantando os meus clientes. Por favor, tá? E não olhe pra minhas carretilhas que você tem cara de ladrona. Ladrona, eu sei, ó. Esse menino que anda por aí descalço, roupa suja, cabelo duro, ladrão, viu? Não venha mais na minha loja não, por favor. Nunca que eu deixe você trabalhar aqui. Nunca. 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 Eu não acredito no que eu acabei de escutar. As pessoas são muito cruéis. As pessoas são muito ruins. Eu acho melhor realmente eu ir pra... Eu não ia falar casa, mas eu não tenho casa. Eu ir pra rua, né? Ficar sentado e pedindo dinheiro, porque a gente tentar trabalhar na vida é muito difícil. Essas pessoas humilham de verdade a gente. Eu vou me sentar um pouco e descansar o meu psicológico, porque tá muito abalado. Depois do que eu acabei de escutar, o cara me humilhou. Só fui perguntar, mano. Espero que um dia eu vença na vida e consiga melhorar essa situação, meu Deus. Filho, como o papai prometeu, a sua transferência de 100 reais já foi enviado. O comprovante está aqui, tá? Você pode fazer o que quiser, tá? Você foi muito comportado essa semana. Mereceu os 100 reais no Pix, tá? Filho, pode fazer o que você quiser com esse dinheiro, tá? Fique à vontade, o dinheiro é seu. Acabou de cair aqui, papai. A transferência, meu Deus do céu. Nunca recebi um dinheiro tão alto na minha vida, cara. Nunca, nunca que eu ia gastar esse dinheiro. Eu vou juntar. Nunca que eu vou dar esse dinheiro pra alguém. Meu Deus, cara. Que dinheiro importante. Cara, nossa senhora. Esse dinheiro vai ser muito importante pra mim. Oxe. Uma mulherzinha com um monte de pipa, toda suja, chorando. Não sei se eu pergunto o que aconteceu. Vamos fazer o que, né? Oi, moça. Tudo bem? É, tá... Não tá tão bem. Mas se você vir aqui pra me humilhar, pode ir embora. Meu psicológico já tá totalmente abalado. Tanto ouvir coisa ruim das pessoas. Só você, eu vim falar mais uma coisa. Acho que eu me jogo da ponte. Mas enfim, pode falar aí. Qualquer bom, pode falar. Pode zombar das minhas pipas. Que eu sou uma probetona. Que eu sou ando descalço. Sou fedorento. E que eu vou ser nada na vida. Pode falar. Não, moça. Muito pelo contrário. Eu não vim lhe julgar. Eu vim comprar as suas pipas. É... Eu sei que você anda por aqui pelo bairro, caçando maneiras de sobreviver, né? Vendendo essas pipas. E meio que eu vi as pessoas ali humilhando você. E você disse que a gente pode dar o nosso preço nas suas pipas, né? Pois eu estou disposto a dar cem reais em uma pipa sua. Pode ser a mais rasgada que você tem aí. Mas eu vou comprar pra lhe ajudar, tá moça? Me dê seu pix que eu faço a transferência de cem reais. Eu sei. É muito triste que você tá passando. Mas eu não vou deixar você voltar pra casa chorando desse jeito. Porque as pessoas lhe humilharam. As pessoas são ruins. Mas eu... O papai me ensinou a ser uma pessoa do coração bom. Ele me deu cem reais e disse que eu podia fazer o que eu quisesse. Eu poderia comprar um brinquedo, uma sandáia, um gif de kart. Vamos botar no meu jogo, né? Mas não. Eu sei que você tá precisando uma aqui. Então eu vou fazer as transferências pra você, tá moça? Fala seu pix aí. Oxe, existe pessoas boas nesse bairro. É sério, criança. Que você vai me ajudar. Vai fazer cem reais no pix. Mas por qualquer pipa que eu lhe der pra você, o QR Code tá aqui, meu filho. Vem aqui nesse litro. Pode escanear, tá? Meu Deus. Uma pessoa boa. Escaneiei, meu filho. Você vai estar me ajudando muito. Com certeza vai estar me ajudando nesse projeto que eu tô tentando vender pipa. Com certeza vai me ajudar a sair dessa. Que menino abençoado. Que menino bom. Deus te abençoe, meu filho. Obrigado. Espero que Deus possa lhe abençoar um dia. Espero que Deus abençoe sua vida sempre, tá moça? Transferência feita. E não precisa da pipa não, tá? Não precisa. Meu Deus. Que menino gente boa. E que lição que ele me passou. E passou pra vocês que estão assistindo. Ajude o próximo se você puder sempre. Eu sou a Stephanie Metalhadora. E essa foi a primeira parte da minha história sofrida. É bem semelhante à do cabeça, né? O cabeça sofreu muito na vida dele. Hoje em dia, ganhou Interclasses, Champions League, Copa do Mundo. Tudo que tinha que ganhar. Mas foi um sofridor. E minha história está apenas começando aqui nesse cenário. Então, se você assistiu até aqui, deixa o like. Que fortalece o vídeo. E tamo junto. Obrigado, meus filhotes.